Fogo no parquinho, o galinheiro está louco, a gaysada está nervosa Mais um dia comum? Não, não pros Directioners, não pra o Zoe Stand É por essas e outras que eu estou aqui, não trazendo um jornal nacional, mas sim um plantão viadão Gente, seguinte, o que foi isso? O que aconteceu hoje com o fandom? Eu estou com uma lágrima no olho, mentira, isso aqui é uma acne, juro por Deus, gente Nasceu uma acne aqui, como se fosse uma lágrima no olho E por que isso, Luiz? Simplesmente hoje o Zen resolveu nos dar de presente mais uma das músicas do novo álbum O nome da música é Good Days, Good Years, na verdade E eu, gente, fiz um vídeo falando sobre essa música O vídeo acabou até dando bug depois, enfim Eu estava super emocionado na hora e tal Porque a música é muito boa, muito, enfim, fervorosa Mas tá sendo um assunto delicado Muita gente tá especulando aí que pode ser alguma coisa relacionada a One Direction E aí, horinhas depois do Zen postar essa música O Luiz foi lá e postou um negócio no Twitter E aí a galera ficou Ai, Jesus, Jesus Será, Luiz? Uma indireta É uma indireta pro Zen, bicho Eu digo a você, cara querida, imunda Calma, querida Vamos, vamos, vamos conversar sobre tudo isso E ainda sobre a Mitan Tu Como assim, Luiz? Os meninos não estão em pausa? Como é que vai ter a Tu do Mitan? Eu vou ficar sabendo tudo isso agora Aqui no Plantão Viadão Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito, hein Ativa as notificações Dá um like aí no vídeo Comenta aí qualquer coisa Porque tudo isso é importante, né? Dizem que é importante Eu nem sei, na verdade Mas bom, vamos começar falando sobre Good Ears Do Zen Eu tenho aqui a tradução da música Eu vou pegar A gente prepara o lincinho aí Pelo amor de Deus Se vocês vão precisar aí O Zen começa a música dizendo assim Eu preferi estar em qualquer lugar A não ser aqui Fecho meus olhos e vejo uma coroa De centenas de lágrimas Oro pra Deus Não ter desperdiçado meus bons anos Todos os meus anos bons Todos os meus anos bons Né? Good Ears E aí ele continua Às vezes, gritando alto Não ligamos para mais ninguém Nada no mundo pode nos derrubar Agora estamos tão altos sobre as estrelas Sem nos preocupar E nenhum de nós Algum de nós Quer, se quer, quer se desculpar Aí, né, gente A gente pode pegar aí essa analogia, né De não ligamos porque estamos no alto, né Nada mais vai nos derrubar A gente pode fazer uma analogia aí Aos tempos, né Da One Direction Naquele, enfim Naquele alvoroço de sucesso Que foi a One Direction Que estava, né No auge do sucesso As meninas Então a gente pode ver aí Que tem essa analogia, né Do Zen De como ele se sentia ali Né? Né? Essa questão do Orar para Deus, né E, enfim Não estar perdendo os seus bons anos, né Talvez seja o questionamento do Zen Naquela época, né De achar que aquilo ali Era tão vago para ele Era uma coisa tão assim Que não fazia bem para ele Ele podia estar perdendo os melhores anos Da vida dele Naquilo ali E aí ele diz, né Preferiu estar em qualquer lugar A não ser aqui Isso é bem forte, gente Muita droga e álcool Por que diabos estamos lutando? Por que agora Toda a droga do mundo irá saber? Que estamos muito etopecidos E meio idiotas Para mudar a história E em nenhum de nós Algum de nós Sequer Quer se desculpar Isso aqui também A gente pode fazer uma analogia Com a One Direction, né É Que, enfim Pode ser as brigas que rolaram Né? E, enfim Essa questão da droga Do álcool também E que agora Depois, né Que ele saiu E de tudo que ele disse De tudo que foi Posto, né Aí A prova Da amizade deles E tudo mais Agora as pessoas, né Sabem da verdade Como tudo era idiota Ele continua, né Afinal Dizendo que preferia estar Em qualquer lugar Menos ali E orando pra Deus, né Pra não ter desperdiçado aí Os seus bons anos E, assim, gente A gente que acompanha Os meninos Directioners que estão aqui Há mais tempo Até acho que também não estão Mas que, enfim Ficaram à parra de tudo A gente sabe como foi conturbado, né Como foi punk Para os meninos Estarem na One Direction A gente sabe como era a gestão O peso que os meninos carregavam Depois que o Zen saiu Depois que os meninos Entraram em pausa A gente começou a entender Um pouco as questões Também deles Existem boatos Existem alguns fatos aí De uma possível briga Do Harry com o Zen A relação do Louie Com o Zen também A gente também Tem algumas questões aí Que parece que não foram resolvidas Existe muita gente Que odeia o Zen Por ter saído da banda E, tipo, isso é bem irracional Porque eu mesmo senti muito A falta do Zen Eu senti muito Quando ele saiu Eu fiquei super punk com ele Mas eu nunca Sortei hate pro Zen Por causa disso Eu acho que é um direito, né E vendo essa música A gente percebe O quão problemático Poderia ter sido aquilo ali pra ele Não só pela música Mas, assim Depois que ele saiu De várias declarações Que ele disse A gente sabe que o Zen Sofre muito de ansiedade De síndrome do pânico Então, pra ele Provavelmente ali Existia aquele peso maior, né Por essas questões Então, assim Eu amei a música Eu realmente, assim Eu gosto dessa vulnerabilidade Dos meninos Solo, sabe De poder ouvir um pouco O que eles têm pra dizer Eu gosto muito de acompanhar os meninos Cada um no seu trabalho Porque isso dá uma cara nova Até pra uma direction mesmo, sabe A gente conhecer melhor os meninos Porque, na verdade A gente é fã A gente é direciona A gente acompanha os meninos Mas a gente não sabe A missa no texto Essa é a grande realidade Então, assim Eu sinto muito, né Por isso Por tudo o que o Zen passa E passou E pelo que os meninos passaram E também passa E essa música Pra mim Já é uma das melhores do Zen Pra mim Já é uma das minhas faves Aí do Zen Aí o que que acontece Acontece que o Louie foi E postou no Twitter Que estava confuso E que hipócrita Dizendo isso aí pra alguém E aí a galera começou a falar Gente, isso foi para o Zen Porque o Zen, né Postou essa música aí agora E enfim Fala de tudo aí Basicamente a gente acredita Que seja pra Wonder X e tal E aí, gente O fandom tá Pipocando, né No Twitter A gente só fala Só vê isso Zois Né Só vê aí O pessoal Um brigando com o outro Eu acho isso péssimo Porque Eu acho que Por mais que a gente tenha um fave Né Eu acho que A gente não sabe de nada real Então Eu acho que a gente tem que cuidar Dos nossos faves Sabe Sem hatear os outros Eu assim Eu de fato Por mais que eu tenha Um ou outro ali Fave Mas eu sempre tento Deixar os meninos Sempre no mesmo patamar E sempre acompanhar os meninos Sempre no mesmo patamar Mas eu sei que tem gente Que não é assim O que acontece, gente Temos duas teorias A primeira delas É que sim Né O Luiz soltou esse hatezinho aí Porque ainda tem As desavenças dele com o Zen E a segunda Que pra mim Eu acho que é mais provável É que seja Uma indireta Para Aquele menino Que fez parte Do 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 grupo dele No X Factor O Armist Amistar Não sei o nome do menino Só sei que o menino Postou uma foto Agradecendo a todo mundo Do X Factor Menos ao Luiz Que era o mentor dele Então tipo What? E aí tipo Eu acho que seja assim Tanto é que depois O Luiz até falou Sobre o X Factor Que enfim Que estava grato Que estava grato Pelo X Factor E blá 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 Então gente Aqui tem um facho Pode ser isso Eu realmente não acredito Que seja pro Zen Gente Real oficial Não acredito que seja Mas Como eu não sei de nada A gente nunca sabe de nada Vamos deixar aí também Em aberto Sobre o Mitantu O Mitantu É um projeto Pra fazer uma turnê Pelo Brasil todo Ou pras principais Cidades do Brasil Com fãs da One Direction Esse projeto Que está acontecendo Lá no Twitter Vou deixar o arroba Deles aqui embaixo Pra vocês seguirem lá E enfim Procurarem maiores informações Já tem grupo Já tem a cidade Já que vai ter Esses eventos Próximo ano Vai começar em 2019 Inclusive o Lia Anotou já o projeto Então assim Todo mundo aí Torcendo que os outros Meninos notem também Enfim Vai ser um evento Bacana Pra Directioners Novos Directioners Velhos Directioners Poderem né Irem Se encontrarem Se divertirem um pouco A gente sabe que Essa tour aí Dos meninos Podem demorar um pouquinho Então é importante A gente continuar Mantendo aí Viva né Essa chama De ser Directioner Então é bastante importante Vocês seguirem o projeto Procurarem saber mais Já tem grupo também No WhatsApp De cada cidade Que vai ter o evento Então assim Vai lá no Twitter Pra saber mais informações Mas agora Lógico Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso O que vocês acharam Da música nova do Zen Você achou aí Da indireta Do Lui Comenta aí embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já ouviu Já ouviu